Como assinar o MGM de maneira fácil, rápida, objetiva, com 7 dias de teste grátis, mais 30 dias de Amazon Prime Video, galera? Vou te mostrar o passo a passo, vou deixar o link na descrição pra você acessar essa promoção que você tá vendo aí, ok? Mas presta atenção pra você não cometer erros e eu também vou te mostrar o catálogo rapidinho, ok? Primeira etapa, clica no link da descrição, aproveita pra deixar o like e se inscrever, vai cair nessa página, leia os regulamentos, teste 30 dias de Amazon Prime, tá aqui, Prime Video, e mais 7 dias de MGM, ok? Logo após o período de teste, você vai pagar R$ 14,90, beleza, galera? Então presta atenção nessa promoção pra você não cometer erros. O Prime Video é um benefício que permite que você adicione canais que você ama, sem compromisso e longo prazo. Basicamente isso que tá escrito, vamos clicar em comece o teste grátis, beleza? Então você vai ganhar 30 dias de Amazon e 7 de MGM, muito top, né galera? Chegou aqui, você vai clicar criar uma nova conta ou fazer login. Se você é cliente Amazon, faça o login. Se você não é, crie uma conta. Eu prefiro criar uma conta nova pra me ganhar os 30 dias grátis. Vai colocar aqui nome, sobrenome, endereço de e-mail, criar senha. Clica no botão amarelo. É só fazer o login agora na Smart TV, no aplicativo do celular, tablet e qualquer dispositivo da Amazon. E lá dentro você vai acessar o canal da MGM, ok? Aqui o catálogo. Eu entrei em um site aqui mostrando alguns filmes e séries do MGM. Olha aqui galera. Rambo, Psicopata Americano, Silêncio dos Inocentes, Kill Bill. Muitas séries, muito conteúdo interessante. Principalmente faroeste, conteúdo mais antigo. Principalmente galera, o MGM. Ah Ricardo, eu quero conteúdo mais novo. Vai ter? Vai. Mas ele é bem focado mesmo galera, em conteúdo antigo, beleza? Principalmente faroeste. Olha aí galera, dá um pause no vídeo se você quiser ver algum tema específico. Mas é bem interessante o catálogo da MGM, galera. Olha aí pra vocês verem. Muito top, beleza? Bastante filme de terror, bastante filme de comédia, ficção científica, beleza galera? Vários filmes que marcaram época também estão nesse catálogo. Então pra mim, é um catálogo que vale muito a pena galera. É só você escolher o filme depois de você fazer a assinatura e mandar bala, assistir. Lembrando que além desses filmes e séries, você também vai poder assistir todo o catálogo do Amazon Prime Video, beleza? Então além do MGM, vai ter o Prime Video. Vai ter também o Amazon Music Prime, ok? Você vai poder baixar o Amazon e ouvir músicas gratuitas aí. Vai ter o Prime Game incluso também, pra você jogar. Frete grátis no Amazon e muito mais né galera? Muito top, eu gostei, tá aí. Vou deixar o link na descrição, é só você clicar, se cadastrar. Vou deixar mais três links aí de outras promoções de streaming. Coloca nos comentários pra mim. Você gosta do MGM? Gostou dessa promoção? Qual o filme que você quer assistir? Galera, meu muito obrigado. Até a próxima que... Fui!